Olha, no interior do estado, outras três cidades tiveram o segundo turno. Em Santa Maria, os eleitores travaram a disputa mais acirrada do país. Com 203 mil eleitores este ano, pela primeira vez, Santa Maria teve segundo turno na eleição para prefeito. A diferença foi de apenas 226 votos. Jorge Pozzobon, do PSDB, foi eleito com 50,08%, contra 49,92% de Valdeci Oliveira, do PT. Santa Maria vai me dar a oportunidade de governar para todos. Santa Maria é uma só. Santa Maria são essas pessoas lindas, maravilhosas, e para todas elas nós vamos governar. Em Caxias do Sul, Daniel Guerra, do PRB, foi escolhido por 62,79% dos eleitores. Edson Nespolo, do PDT, candidato da situação, obteve 37,21% dos votos válidos. No segundo maior colégio eleitoral do estado, com 293 mil e 400 eleitores, o prefeito eleito havia ficado em segundo lugar no primeiro turno. As cidades precisam ser geridas por administradores e gestores, e não mais políticos tradicionais que costumam falar muito e fazer muito pouco. Em Canoas, Luiz Carlos Busato, do PTB, obteve 51,20% dos votos e venceu o pleito sobre Bete Colombo, do PRB, que alcançou 48,75%. A atual vice-prefeita da cidade havia vencido o primeiro turno no terceiro maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul. Agradecer a população de Canoas, a confiança mais uma vez, agradecer o discernimento que eles tiveram de saber o que separar o joio do trigo. Hoje nós separamos o joio do trigo, então eles souberam fazer isso, eu tenho que agradecer a população, eles entenderam o nosso projeto. Obrigado.